Fizemos aqui no Pascal, então agora vamos lá para o C e vamos fazer isso aqui lá no C. Então, vamos dar o nome aqui de tabuada, certo? Então, aqui mesma coisa, leu o número, digite o número, veja que isso aqui já está pronto, né? Beleza, que isso aqui já está prontinho, é só eu introduzir a fórmula aqui, que no caso é exatamente isso daqui, tá ok? Ok, exatamente o que tem aqui, tanto é que eu vou dar um CTRL C aqui e vou colar aqui dentro, tá ok? Então, mostre, então mostre, não sei, vocês já sabem, né, que é o printf, certo? Então, mostre, vejam bem aqui pessoal, que aqui então muda um pouquinho, que eu tenho que botar, então, como eu já quero de cara uma variável, Então, eu coloco, então, o percentual, o D, né, para identificar que é o número, tá certo? Então, eu tiro esse cara daqui, aí faço vezes 1 igual, tá? Agora, aqui, então, colocamos o número, que é o primeiro parâmetro e vírgula, isso aqui então que vai ser o meu segundo parâmetro, então, o primeiro parâmetro vezes 1 igual a percentual, então, D, que vai ser o meu segundo parâmetro, tá? Só que eu tenho que botar mais um parâmetro aqui, sempre aconselho, pessoal, vocês a compilarem isso aqui primeiro, antes de vocês darem um copiar colar aqui, então, como tá ok, simplesmente vamos colar isso daqui, vejam pessoal, o que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo esse modo dessa forma aqui, depois a gente vai fazer no Java e depois a gente vai fazer uma forma bem mais avançada e a forma correta, usando laços de repetição, mas é importante vocês fazerem também dessa forma, para vocês verem que é possível fazer e para vocês poderem distinguir um de outro e tal, tá ok? Então, tá pronto aqui, aqui o número e aqui só preciso mudar para o 2, porque na realidade o processamento ocorre aqui, né? Aqui é que ocorre o processamento de verdade. Vezes o nome dessa, não preciso. Muito bem, então vamos compilar isso aqui, Don, beleza, rodamos, botamos aqui o 4. Ah, sim, vejo que ele saiu tudo, deixa eu modificar isso aqui, peraí, vejo que aqui ele saiu todo ele, deixa eu colocar aqui no início, então, o primeiro não precisa, bom, vamos botar já aqui no primeiro também, então, barra N, 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 beleza, agora, perfeito, digite o número 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 9, 36, e temos, então, agora, a tabuada de qualquer número, 8 vezes 1, 16, 8 vezes 9, 72, e está pronto aqui, então, pessoal, esse nosso esquema aqui da tabuada usando a linguagem C, beleza? Beleza? Então, vamos lá agora, opa, eu tenho que mudar aqui o enunciado, né, no list, esse aqui também não tinha mudado, então, deixa eu já pegar isso aqui, Ctrl C, eu não tinha mudado aqui, Ctrl V, tá, e também lá no, lá no, no, no Pascal, no, não sei, eu também não tinha feito agora, sim, tá, ok, salvar aqui esse do Pascal também, tinha esquecido de alterar aqui, e está ok, pessoal, funcionando perfeitamente, vejo que aqui eu estou usando dois parâmetros, o primeiro que vai ser usado por esse daqui, e o segundo, que é esse cálculo aqui, que vai ser usado por esse daqui, tá ok? Então, valeu, um abraço, tchau!